E aí galera, nesse vídeo vamos tirar aquela tela de login para digitar a senha no seu Windows É importante lembrar que é mês 11 de 2020, então essa forma aqui é uma forma depois que o Windows foi atualizado Se você está buscando a outra forma de tirar a senha, eu vou colocar aí no card em cima, aí no lado direito Aí você clica no vídeo e vai lá, esse aqui é do Windows atualizado do mês 11 de 2020 Você clica aqui e clica em configurações, ok, aqui do lado, ou você digita configurações Clicou em configurações, clicou em contas, clicou em opções de entrada, senha Alterar, digita senha, eu coloquei 1, 2, 3, coloquei só para fazer esse vídeo Aí aqui na nova senha você não coloca nada, tá? Não coloca nada, só aperta avançar, pronto, e concluir Já pode reiniciar o computador que não vai ter senha nenhuma Clica na mãozinha de gostei, coloca aí no comentário se o seu já é atualizado, se deu certo no seu computador E se for lá no outro vídeo, também coloque no comentário do outro vídeo, deu certo Que ajuda bastante a indicar esse vídeo para mais pessoas, ajudar mais pessoas, tá? Clica na mãozinha de gostei também, que isso ajuda muito E até a próxima e tchau!